Fala galera do canal, tudo bom? Nesta quinta-feira 23, o Fogão vai à Fortaleza enfrentar o Leão do Psi, na Arena Castelão, em jogo atrasado da 29ª rodada. Em caso de vitória, o Glorioso segue dependendo apenas de si para ser campeão. Um dos principais temas da coletiva de Thiago foi a presença, ou não, de Tiquinho Soares. O centro-avante vem se recuperando de uma torção no tornozelo direito e treinou na última segunda 20. Minha ideia é contar com o Tiquinho já contra o Fortaleza. Ele está treinando com a gente desde ontem. Já tinha treinado em separado desde sábado 18. Está no processo de recuperação, e a partir daí, é uma referência da equipe, muito importante, declarou o treinador. Outro assunto foi a permanência, ou não, de Lucas Peri no gol botafoguense. Havia a chance de Gatito Fernandes assumir a condição de titular contra o Fortaleza daqui a dois dias, porém o treinador esclareceu a situação. Peri está fazendo uma temporada muito boa. Não à toa foi convocado para a seleção brasileira. Merece todo o respaldo, atenção e confiança para continuar sendo o goleiro titular no decorrer da temporada, concluiu Thiago. Esse foi o vídeo, espero que gostem, deixe seu like, comente e compartilha para me ajudar a trazer mais e mais notícias sobre o mundo da bola para vocês. Valeu, falou!